Fala, engenheiros e arquitetos, tudo bom? Nós estamos dentro da nossa temporada falando sobre orçamentos, hoje nós vamos falar sobre medição dos serviços, ou seja, aquele momento onde a gente já está acompanhando a obra e a gente tem que fazer o controle da nossa obra. E como nós vamos controlar essa obra? Através dos dados, do nosso planejamento que foi feito lá antes de começar a obra, esse acompanhamento para ver se realmente está batendo, ter o controle, ou seja, será que o que eu planejei, o que eu programei, tanto financeiro como a própria parte física da obra, está acontecendo de acordo com aquilo que eu programei ou não? Então eu preciso fazer medições temporárias na minha obra, de 15 em 15 dias, de mês a mês, eu só sei que quanto menor a frequência, ou seja, se você fizer semanalmente, e você já vai perceber algo de errado e rapidamente você consegue fazer os seus reajustes, as suas reprogramações, para que você volte ao cronograma daquilo que estava planejado. Então qual é a grande vantagem? Com tempos menores, você vai estar pegando mais rapidamente um certo desvio daquilo que você programou. Então vamos dizer em uma obra comum, residencial, 15 em 15 dias, você vai pegar a sua planilha, que você tem lá o seu cronograma físico, que eu já falei como fazer e assisto aos vídeos anteriores, tem o seu cronograma financeiro também, e aí naquele momento você vai enxergar a obra. Por exemplo, estamos fazendo a concretagem da laje, nesse dia, no dia 23 de agosto de 2021, e aí a gente vai fazer o quê? Comparar com aquilo que a gente tinha feito antes de começar a obra, que é justamente o cronograma físico. Você vê lá, nesse dia nós tínhamos que concretar a laje. Ótimo, você está seguindo, perfeito, fez a medição, confirmou. Agora, se de repente você já deveria ter concretado a laje antes, então você já percebeu logo de cara um atraso. E por que foi feito esse atraso? E como você vai poder adiantar algo para que daqui 15 dias na próxima medição você esteja em dia na sua obra? Então aí você vai fazer alguns reajustes. Então é muito importante esse acompanhamento, e tendo essa consciência de que o que você tem feito, você está fazendo de acordo com aquilo que foi planejado. Por isso que quando existe um acompanhamento sério, e um planejamento sério, você pode falar, essa obra vai terminar em um ano, e ela vai terminar em um ano. O que acontece muito é, obras que não tem planejamento, não tem controle, não tem nenhum acompanhamento, a obra é para durar 10 meses, demora 20 meses. Isso porque, claro, só no final da obra que o proprietário fala assim, nossa, atrasou, nossa, vai mais um ano que vai ter essa obra. Ou seja, eles nem percebem que está atrasado durante a obra, porque não houve esse acompanhamento, que compara o que planejou, através dos cronogramas físicos e financeiros, com o que realmente está sendo realizado. E isso se faz através da medição. Ok? O que você achou? Então eu coloquei aqui as planilhas para você, e você pode ver aqui com facilidade, nós temos também a parte de planilha, tanto a física, que são esse código, essas barras gigantes, como também a financeira, que aí entra mês a mês com os valores. E aí você pode colocar o realizado, que é a medição daquele momento, o quanto se gastou, por exemplo, até aquele momento, com o que foi programado. Então era para ter gasto 100 mil, e de repente ali no acumulado, você já gastou 110 mil. Pronto. É um alerta. Olha, puxa, gastei 10 mil a mais. O que eu preciso fazer para tomar cuidado, para que no final da obra, esses 10 mil ainda não continuem a mais. Então isso é a maneira, e a importância do engenheiro civil. Muitas pessoas, que a gente já falou nos vídeos anteriores, falam assim, qual a diferença entre o mestre de obra e o engenheiro? O engenheiro vai lá e quer fazer a mesma coisa que o mestre de obra? O mestre de obra não faz isso, não faz um acompanhamento, não faz a verificação financeira, não faz medições nesse nível de acompanhamento. Então quem faz? É o engenheiro. Então o engenheiro é que precisa fazer. E nós temos que saber disso, para poder explicar até mesmo para um cliente, um futuro cliente, para que ele feche o contrato conosco, porque a gente vai controlar a obra dele, como tem que ser feita. Ok? Você gostou? Faça seu comentário, e até o próximo vídeo. E aí